Você sabe o quanto eu me odiava por tudo isso? Eu nunca vou te perdoar enquanto eu vivei Eu nunca vou te perdoar Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá De que falamos quando falamos em políticas arquivísticas? Percepções sobre políticas arquivísticas no poder executivo federal Introdução Nos últimos 10 anos, as políticas públicas arquivísticas deixaram de ser um tema presente apenas nos discursos dos agentes públicos responsáveis pela gestão de arquivos que tornaram seu objetivo de pesquisa no Brasil Vários trabalhos entre os artigos e dissertações de tese contemplaram o tema apontando para novos patamares sobre a noção de políticas de arquivos no seu uso no Brasil Tem como suas configurações teóricas e metodológicas Em 2011, o tema ganhou dimensão relevante para o movimento pró-arquivo nacional e na política nacional de arquivos e a partir da mobilização de diversos segmentos do Estado E na sociedade civil, como resultado de transferência do arquivo nacional para o Ministério de Justiça do Rio de Janeiro daquele ano Por outro lado, temos as ações governamentais e o uso do parecer ter atingido um novo patamar Quando na realização da Conferência Nacional de Arquivos e CONAC A Conferência Nacional de Arquivos e CONAC, em 2011, tendo como tema por uma política nacional de arquivos A aprovação da lei do acesso à informação em novembro de 2011 e o seu processo de implementação dá sinais de que novos elementos foram inseridos na pauta na discussão sobre a política pública de arquivística Podendo ser, portanto, afirmar que jamais se discutiu tanto as políticas públicas arquivísticas no Brasil As possibilidades do tema com pesquisa e a sua ausência no universo de políticas públicas A noção de políticas arquivísticas está longe a se constituir um território conceitual tenso Tão pouco traduzido nos consistentes aparatos metodológicos de análise Embora o caso brasileiro seja muito presente no discurso produzido em gestores de algumas instituições As políticas arquivísticas ainda não se traduzem em reflexões teóricas mais estruturadas, inclusive na literatura internacional As declarações públicas arquivísticas emitidas em serviços de instituições apontam diferentes formas de visualizar nos processos de ações e sujeitos da gestão arquivística Não é raro um dispositivo legal do projeto ou programa caracterizados por uma política arquivística No entanto, o fato de tomar uma decisão política e implementar um projeto de gestão de documentos Não confere a esse projeto a condição de uma política arquivística No marco desse artigo, a noção de políticas arquivísticas remete-nos ao conjunto de remissíveis decisões e ações Produzidas pelo Estado e inseridas nas redes governamentais em nome do interesse social Que contemplam os diversos aspectos administrativos, legal, científico, cultural e tecnológico Relativos à produção do uso da preservação da informação arquivística de natureza pública e privada Vale observar, conforme destacado o uso, alguns aspectos dos quais as políticas públicas arquivísticas encontram-se de uma forma Referidas às diversas definições e modelos sobre as políticas públicas Podemos extrair e sintetizar os seus elementos especiais A política pública emite e distingue entre o que o governo pretende fazer e que de fato faz A política pública envolve vários fatores e níveis de decisões, embora seja materializada através dos governos Não necessariamente restringindo em participantes formais Já que os informais são também importantes A política pública é abrangente e não se limita nas leis e regras A política pública é uma ação intencional com objetivos a serem alcançados A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo Tendo em conta tais aspectos presentes na formulação de implementação e avaliação de políticas públicas arquivísticas Esse artigo contempla elementos relacionados à percepção sobre o tema e o âmbito do poder federal O cenário arquivístico do poder executivo federal, uma breve caracterização do ambiente arquivístico federal Requer o conhecimento do seu regime jurídico, bem com as suas ações, atores e agências A lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, conferiu aos arquivos especialmente aos públicos uma estrutura legal Então não é existente, a sua lógica supõe instituições arquivísticas cuja autoridade legal lhe garante o poder de gerenciar todo o ciclo arquivístico Trata-se de uma ruptura com o modelo até tão vigente do qual as instituições arquivísticas desempenham Um melhor hipótese de uma porção de arquivos históricos desvinculados a um conjunto de administração pública O arquivo nacional, conforme o artigo 18, 18º artigo da lei, adquire as competências de implementar Na gestão de reconhecimento do documento produzido e recebido pelo poder executivo federal Bem como a preservação e facultar o acesso dos documentos sobre a guarda E acompanhar e implementar a política nacional dos arquivos O empoderamento da lei 8.159 imprimiu às instituições arquivísticas não incluindo serviços públicos arquivísticos Não por acaso, quando dá a consulta pública sobre a revisão da lei 8.159 pelo CONAC Em dezembro de 2013, algumas propostas procuram contemplar esses aspectos A Associação de Arquivos dos Arquivistas Brasileiros e o Observatório de Políticas Arquivísticas da União Sugere a criação da unidade de gestão de documentos e arquivos No nome da estrutura dos órgãos e a entidade pública sobre a orientação Não ativa da instituição arquivística pública da sua esfera de competência As unidades e suas outras competências caberiam com a forma proposta Observaturas de Pública Arquivística do Rio Propõe executar e avaliar políticas arquivísticas do órgão Quando está vinculado na consonância com a política nacional de arquivos da instituição arquivística pública Sua esfera de competência Essas sugestões não dá a menina do projeto da lei aprovada da 71ª e 72ª reunião dos plenários do CONAC Nos dias 13 e 14 de agosto de 2013 Disponível-se lá em uma Os serviços arquivísticos do Poder Executivo Federal Não contem em vez de regra uma característica anterior proposta Esses serviços são geralmente unidades técnicas administrativas periféricas E instituições estratégicas de maior parte dos ministérios e órgãos equivalentes Esse quadro é sem dúvida um dos obstáculos à construção e implementação das políticas arquivísticas A solução encontrada pelo Arquivo Nacional para o desempenho das suas atribuições de controle de gestão de documentos federais Após a lei de 8.159 foi pela via sistemática O sistemismo administrativo do Poder Público Federal encontra nas referências do Decreto 200 de 1967 Em seu artigo 30 no Decreto nº de Lei 200 que prevê que Serão organizadas sobre formação de sistemas e atividades de pessoa, orçamento estatístico, administração financeira, contabilidade, auditoria e serviços gerais Além de outras atividades comuns a todos os órgãos de administração que por critério do Poder Executivo necessitam de coordenação central A arquitetura sistemática resultante do Decreto nº de Lei 200 parecer busca da homogeneidade Do que os diálogos entre diversas partes que constituem um sistema Modelo que norteia os sistemas estruturados de órgão central, setorial e seccional Aponta para a relação verticalizante e muito pouco circular As relações entre partes e sistemas conforme o jardim Em 1995, p. 155 O assento autoritário do Estado brasileiro encontrou uma abordagem sistemática Legitimada pelo fascismo pela modernidade A promessa da uniformidade em uma grande escala E nesse modelo norteou versões do Sistema Nacional de Arquivos Criado em 1978 E em 1991 Jamais implementada nesse sentido Destaca a Jardim O projeto político do Sistema Nacional de Arquivos Não se explica como tal Mas pela tecnicidade Que expressa a vocação da homogeneidade Homogenealizante Asegurada pela norma técnica Capaz de gerar a organização na totalidade Cabe a norma garantir um sistema de sua sobrevivência Está pretensa a naturalidade da técnica E das atribuições dos poderes da eliminação E das diferenças inerentes à organização do Estado Assim prevê-se Que as normas emanadas do centro do sistema de sua viabilizadas Sem prejuízo da subordinação de vinculação administrativa dos órgãos que integram E aqui o reducionismo do sistema é uma face da mesma moeda É outra disponibilização relativa à ausência do conflito e da impossibilidade de desvio A técnica da política parece apontada E não aposta quando a ordem, o caos e o sistema de desordem A busca de um sistema para gestão de documentos federais E sob o modelo de consagrado para o decreto 200 O que perdurou um columbre no regime democrático pós 1988 Doze anos após a aprovação da lei 8.159 Foi instituído o sistema de gestão de documentos de arquivos CIGAR A administração pública federal pelo decreto 4.915 De 12 de dezembro de 2003 Um período de tempo tão largo para a regulamentação da estratégia de gestão de documentos Federais parece sinalizar as dificuldades encontradas pelo Arquivo Nacional Para consolidar a autoridade arquívica do Poder Executivo Federal Conforme o documento planejado por CIGAR em 2014 Na década de 1990 é concebido o Sistema Federal de Arquivos do Poder Executivo O CIFAR como a primeira tentativa de articulação sistemática das atividades e da gestão de documentos Entre os anos 2000 e 2001 Foi aperfeiçoada que possa ser denominada para o Sistema de Gestão Documentais de Informação SGD Poder Executivo Federal O CIGAR Planejado em 2014, página 2 O CIGAR Tal como o Sinar Foi configurado Sem ter sido precedido por uma política arquivística Não há evidências que existe uma política arquivística Para o Poder Executivo Federal estabelecida pelo Arquivo Nacional Seja em função de sua autoridade arquivística conferida na Lei 8.159 Seja na condição de órgão central O CIGAR Cabe observar se o órgão central de um sistema Não é um requisito para o exercício da autoridade arquivística no Arquivo Nacional E do Poder Executivo Federal Essa autoridade a princípio assegura que a Lei 8.159 Evidencie a institucionalização de um canal De um sistema onde rede e outras opções Para a implementação das ações por parte da autoridade arquivística Pode favorecer a gestão de todo o ciclo documental De uma instituição pública Num ambiente que a lógica organizacional tem forte influência Sistemismo Talvez seja até inevitável a adopção de modelos sistêmicos Coloca-se em questão caso o CIGAR A concepção que norteia os modelos e a sua configuração Isentos de implementação sem uma política arquivística Como em outros sistemas severantes O CIGAR não parece ter sido concebido Como uma ferramenta de gestão pública Política arquivística Em conjunto de pares, interação O CIGAR é conceituado equivocadamente Como sujeito executor do disseminar as normas Que dissemina as normas Preservar o patrimônio documental, etc A metáfora da totalidade do CIGAR Assume atribuições Que a rigor Cabem ser desenvolvidas Por suas partes de interação E não pelo sistema entre si Na verdade, os atores e as partes Compõem os sujeitos Que devem agir na interatividade E na busca da finalidade dos sistemas O CIGAR tem por finalidade Garantir ao cidadão Aos órgãos e entidades Da administração pública federal De agir e assegurar O acesso aos documentos arquivísticos E as informações nelas contidas Desguardadas nos aspectos dos sigilos E nas restrições administrativas ou legais Interagir e coordenar atividades de gestão de documentos De arquivos desenvolvidas pelos órgãos setoriais E seccionais Em que o integram Disseminar normas relativas à gestão de documentos e arquivos Racionalizar a produção de documentação arquivística pública Racionalizar e reduzir custos operacionais De armazenagem de documentação arquivística pública Preservar o patrimônio documental arquivístico Da administração pública federal Articular-se com os demais sistemas Que atuam direto ou indiretamente Na gestão de informação pública federal A arquitetura do CIGAR E com a do SINAR Reflete uma estrutura Piramidal Órgão central do Arquivo Nacional Órgãos setoriais das unidades Responsáveis pela coordenação da atividade de gestão De documentos de arquivos do Ministério E órgãos equivalentes Órgãos setoriais Sexo Sexo Sex Sequi Seconais Seconais Por aí As unidades vinculadas ao Ministério Órgãos equivalentes As atribuições integritas dos sistemas Envolvem A cada uma cadeia de comandos Previsto no artigo 4 do decreto 4.915 Cuja lógica Está mais próxima da estrutura De organizações investigais Que da circularidade inerente Da interação A perspectiva do órgão geral Que colide com as próprias morfologias sistemáticas E um sistema a princípio que não conta para órgãos centrais E nem periféricos Que a integração das partes Produz a dinâmica variada em geral E multilineares Aí as competências dos órgãos central E do setorial do CIGAR Órgão central Acompanha e orienta Acompanha e orienta Junto aos órgãos setoriais do CIGAR A aplicação de normas relacionadas A gestão de documentos e arquivos Aprovados pelo chefe da Casa Segunda A Presidência da República Orienta a implementação e a coordenação De controle das atividades e rotinas De trabalho relacionadas A gestão de documentos e órgãos setoriais Promove a disseminação de normas e técnicas De informações e interesse Para aperfeiçoamento do sistema Junto aos órgãos setoriais do CIGAR Promove e mantém intercâmbio Da cooperação técnica De instituições e sistemas afins Nacionais e internacionais Estimula e promove a capacitação E aperfeiçoamento do treinamento De reciclagem dos servidores Que atuam na área de gestão De documentos e arquivos Implanta e coordena E controla a atividade de gestão De documentos e arquivos No seu âmbito de atuação Dos seus sexos zonais Implementa e acompanha Rotinas de trabalho desenvolvidas No âmbito de atuação E dos seus sexos zonais Visando a padronização Dos procedimentos técnicos Coordena a elaboração De códigos de classificação De documentos e arquivos E acompanha a sua aplicação No âmbito de atuação Em seus sexos zonais Coordena a aplicação Do código de classificação Da tabela de imporabilidade De destinação E documentos relativos A atividade de meio Instituída para a administração Pública federal No seu âmbito de atuação E de seus sexos zonais Elabora o intermédio De comissões permanentes De avaliação de documentos E de que trata No artigo 18 Decreto 4.12.73 De 3 de janeiro de 2002 E aplica Após aprovação Do arquivo nacional A tabela de imporabilidade E a destinação De documentos e arquivos Relativos à atividade FIM Promove e mantém Intercâmbio de cooperação Técnica De instituições E sistemas afins Nacionais e internacionais Proporciona Os serviços Que atuam Na área de gestão De documentos De artigo A capacitação E a profissão Do treinamento E reciclagem Garantido Constante E atualização Na condição De órgão central De arquivo nacional Deve-se acompanhar E orientar Juntos Os órgãos Setoriais Do CIGAR A aplicação De normas Relacionadas A gestão De documentos De arquivos Inciso 3 Artigo 4 Que porém Ao longo de 10 anos Da existência Do CIGAR É evidência De disseminação De normas Relativas A gestão De documentos De arquivos Finalidades Previstas No inciso 3 Artigo 2 Decreto 4.915 Um dos aspectos Fundamentais É o caráter De adoção compulsória Da norma Arquivística Pelo conjunto Administrativa Pública As únicas Diretrizes Compulsórias Para o arquivo Federais Que foram Estabelecidas Antes das instituições Do CIGAR Em dezembro De 2003 Doze anos Após a aprovação De 8.159 159 Em seu capítulo 4 No decreto 4.073 De 3 de janeiro De 2002 Instituições E comissões Permanentes De avaliação De documentos Cada órgão Entidade De administração Pública Federal Artigo 18 Bem como Sobre os documentos Arquivísticos Públicos No ambito Federal A serem Transferidos Ou recorridos No arquivo Nacional Artigo 19 Até o momento As normas Arquivísticas Previstas No decreto Que a instituição Do CIGAR Foram emitidas Pelo artigo Do arquivo Nacional Várias resoluções Do Conselho Nacional De arquivos Podem Contribuir Para a gestão De arquivos Federais Porém Não se Constituir Em normas A serem Compulsoriamente Adotadas Pelo conjunto Do Poder Executivo Federal A Comissão E a Coordenação CIGAR Cabe Entre outras Competências Propor A política De diretriz De normas Relativas A gestão De documentos De arquivos A serem Implantadas A os órgãos De entidade De administração Pública Federal Após a aprovação Do chefe Da Casa Civil Da Presidência Da República Conforme Estabelecido No artigo 6 Do decreto 9.915 Assim Procurou-se Analisar Em julho De agosto De 2014 Os 11 Relatórios Reuniões De comissões De coordenação De sistema Realizada Entre 2004 E 2013 Disponíveis Ao sítio De CIGAR Em cada relatório Foram buscados Termos Alusivos A política De arquivística A política De arquivos Política Arquivística Política Federal De arquivos Política Nacional De arquivos Política De gestão De documentos Política De informação De arquivos Conforme Conforme a A tabela A tabela Seguir Considerando Os relatórios Analisados Ao longo De 10 anos Da comissão De coordenação CIGAR Não contemplou A proposição Das políticas As políticas Arquivísticas De relatórios Dos reuniões E comissões De coordenação CIGAR Data De reunião Política De arquivos Política Arquivística Política Federal De arquivos Política Nacional De arquivos Política De gestão De documentos E política De informação O documento Relativo Ao planejamento Do CIGAR Em 2014 Tampouco Faz Que qualquer Referência A qualquer Um desses Termos A recomendação Do 14º Seminário Da gestão De documentos Arquivísticos Na administração Pública Federal Sobre a lei Do acesso A informação A gestão De documentos Transparência Cidadania Realizado Em Brasília De 26 A 28 De junho De 2012 Também Não contemplou Nenhum termo Anteiramente Mencionados Na página Da segunda Mais frequente O sítio Do CIGAR A voz De seu objeto De uma Política De gestão De documentos Para que Uma política De gestão De documentos E porque O poder Público De gestão De documentos E proteção Especial A documentos De arquivos Como instrumento De apoio Da administração A cultura Do desenvolvimento Científico E como elemento De prova Da informação Mesmo o espaço Não define Porém O que O CIGAR Entende Para uma Política De gestão De documentos Relatórios De arquivos De 2013 Na convenção De coordenação Do CIGAR Tão pouco Menciona Qualquer referência De uma Política Arquivística Em que Pense As possíveis Críticas Da estrutura E funcionamento Do CIGAR Os relatórios Publicados No sítio E do sistema Sugeram Os avanços Do que Refere A gestão De serviços Arquivísticos Governamentais Especialmente Na avaliação E classificação De documentos Encontros De reuniões Em diversos Segmentos Arquivísticos Organizados Pela Coordenação Do CIGAR Pode proporcionar Diálogos E trocas De experiências Que fomentam A cultura Arquivística Dos órgãos Do Poder Executivo Federal E do que Oferece Um dos trabalhos Vêncios Exaustivos Ricos Em aprofundamento Teórico Empírico Elaborados Por Arquivos Do Poder Federal Que aborda Várias facetas Políticas Das arquivísticas Da avaliação De documentos De administração Público Federal E do que Inclui Entre outros Aspectos O CONAC O CIGAR O AN O CIGAR O CHU O MPOG Quem se faz E o que Indagam Os atores Deste caso Os presidentes Da CPAD Comissão Permanente De avaliação documental Que foram entrevistados Comissão Permanente De avaliação documental Que foram entrevistados Quem são os responsáveis Pela elaboração Da política Nacional De arquivos Quem são os responsáveis Pela implementação Dessa política Após a sua formulação Existe diferença Quanto a atuação Da esfera Nacional E federal Estes são Sem dúvida Outros atores Do cenário Artístico Federal A falta de percepção Pelos entrevistados Não é só deles Mas as diferentes Responsabilidades E ações Entendidas Por esses Agentes Públicos Que devem ser Inúmeros fatores Que devem ser Inúmeros fatores Entre eles Não na formulação Da política Arquivística Seja nacional Ou federal A inexistência De uma política Arquivística Reforça A indefinição Que se faz O que Os papéis Que se misturam Na esfera Nacional E federal Assim como A elaboração Da legislação Arquivística Foi muitas vezes E é ainda Identificada Como a política Nacional De arquivos Atualmente Implementada Do CIGAR Apresenta-se Equivocadamente Como sinônimo De uma política Arquivística Do governo federal Ao analisar A implementação Da lei Do acesso A informação Dos ministros De justiça Da educação Do planejamento Do orçamento De gestão BQ 2014 Assinado A ausência De controle De documentos Do ministério Compromete A sua participação E dar garantido A acesso A informação Tais informações Sugerem Algumas possibilidades A gestão De documentos Pode estar Sendo desenvolvidas Pelos diversos Setores Dos órgãos Governamentais Ainda Sem a participação Efetiva Dos serviços Arquivísticos A gestão A gestão De documentos A implementação Da lei E do acesso A informação Dos ministérios Um novo personagem No complexo Senário Arquivístico Executivo Federal Na lei Do acesso A informação Impõe demandas Que interam A necessidade E a definição Da implementação De uma política Arquivística Para o governo Federal A percepção Dos ministérios De secretarias De gabinete Da presidência Da república Sobre as políticas Arquivísticas Para avaliar A percepção Dos ministérios De secretaria Da presidência Da república Foi remitido No sistema Electrônico De serviços De informação Do cidadão E em si Para 24 ministérios E 13 secretarias Da presidência Da república E a seguinte Solicitação Da informação Do órgão Conta Com a política Arquivística Em caso Positivo Do documento Relativo A essa Arquivística Pode ser disponibilizado A resposta Que está na consulta Ou indicado No link O qual é possível Acessá-lo Vale ressaltar Que considerando O regime jurídico Arquivístico É vigente E não é pressuposto Que todos os órgãos Do poder executivo Tenham suas políticas Arquivísticas Tampouco Há obstáculo Legal Para ter sentido O cenário Arquivístico Federal Menciona Na sessão Anterior Que não tinha Sinalizar O quadro No qual Muitos órgãos Dispunham De uma Política Arquivística A inexistência Desses dados A respeito Da necessidade De sempre A reflexão Sobre as Políticas Arquivísticas Do poder executivo Federal Justificam O levantamento Realizado As solicitações Do ministério Ocorrem Entre dia 5 Dia 21 De agosto 2013 E as secretarias De gabinete Da presença Da república Entre 22 de dezembro 2013 E 6 de janeiro 2014 O tempo médio Da resposta Dos ministérios Foi de 12,25 dias E daí Secretarias De gabinete Da presença Da república Em 20 dias As respostas Fornecidas Pelo ministério De secretaria Foram classificadas Como categorias Representadas Seguir As categorias 6,7,8 Nos quadros 3 e 4 Resultam Nas manifestações Contas Correspondentes Os quadros 3 e 4 Apresentam Respectivas As respostas Dos ministérios Da secretaria De gabinete Da república O quadro 5 Mostra a síntese Comparativa Das respostas Desses dois segmentos Do poder federal A resposta Do ministério Público Sobre as políticas Arquivísticas Afirma Ter uma política De arquivística De 9,35 Da ciência Tecnologia E inovação Da cultura De desenvolvimento Social Com combate A fome Do esporte Da defesa Da justiça Da presença Social E turismo Afirma Não ter uma política Arquivística Agricultura E pecuária Abastendo Cimento e pesca Agricultura De cidades Trabalho E emprego Afirma Estado em desenvolvimento De uma política Arquivística Ministério Da fazenda Integração Nacional Não responderam Explicitamente Que contam Ou não Com a política Arquivística Ou a educação Saúde Comunicação Planejamento Orçamento E gestão Meio ambiente Desenvolvimento Indústria Comércio Exterior Minas Energia Relações Exteriores Contaram Com instrumentos Formais Definidos Na política Arquivística Ciência Da tecnologia Inovação Inovação Teriam Teriam Uma política Advocacia Geral Da União Arquivística Afirmam Ter uma Política Arquivística Secretaria De Avaliação Civil Secretaria Dos Direitos Humanos Secretaria Dos Portos Afirmam Estar em Desenvolvimento Em uma Política Arquivística Secretaria De Política De Mulheres Não responderam E não Explicitamente Se contam Ou não Com Política Arquivística Casa Civil Da Presidência Da República Controladoria Geral Da União Gabinete De Segurança Institucional Secretaria De Assuntos Estratégicos Secretaria De Comunicação Social Secretaria Pública De Promoção De Igualdade Racial Secretaria De Aterrações Institucionais Secretaria Geral Da Presidência Da República Contaram Com Instrumentos Formais Definidores De Política De Arquivos Identificaram Ações Do CONAC Identificaram Ações Com Arquivo Nacional Caso Civil Gabinete De Segurança Institucional Secretaria De Comunicação Social Secretaria De Relações Institucionais Secretaria Geral Da República Identificaram Ações Com CIGAR Sistema De Gestão Documentos E Arquivos Secretaria De Políticas De Promoção De Igualdade Racial Fonte Elaborada Pelo Motor Com Bajo Das Respostas Obtidas E Sistema Quadro 5 Sistema Comparativo Da Resposta Dos Ministérios Secretarias Públicas Arquivísticas Categorias Ministérios Secretarias E Gabinete Total Afirmaram Ter uma Política Arquivística Afirmaram Não ter Uma Política Arquivística Afirmaram Está em Desenvolvimento De uma Política Arquivística Não Responderam Solicitamente Se contaram Ou não De Política Arquivística Contaram Instrumentos Formais Definidos De Política Arquivística Identificaram Políticas De Ações Do PONAC Identificaram Políticas De Ações Do Arquivo Nacional Identificaram Suas Políticas Apesar De Nove Ministérios E Uma Secretaria Afirmaram Ter uma Política Arquivística Apenas Três Ministérios Apresentaram Documento Formal Que Evidencia A Existência Dessa Política Assim Um Universo De 37 Orgãos E Apenas 8,1% Dispõe De Um Instrumento Formal Com Elementos Conceituais Operacionais De Uma Política Arquivista Está Gravando A Política De Gestão Documento Eu Ela Sempre Vem Quando Está Gravando A Política De Gestão Documental O Ministério Ministério Da Cultura MIC Que Foi Consultada Pela Portaria 26 Em Julio 2011 Para O Ministério Publicou De 5 A De Setembro Da Portaria De 412 Estabelece Diretrizes De Diretrizes Implementação Política Da Gestão Documental Corporativa Do Ministério Da Ciência Da Tecnologia De Inovação Mediante A Portaria 293 De Abril De 2003 Da Política Documental As Políticas Arquivísticas Anteriormente Mencionadas Em Termos Gerais Que Apresentam Semelhança Como Exemplos Interesses Como Sistema De Documentos De Arquivos Cigar E Uma Emergência Organizacional Que Envolve Ministérios Em Todos Seus Vinculados No Oitanto Definem Quanto A Objetivos E As Estratégias De Operacionalização Dos Agentes E Monitoramento Da Política Essas Diferenças Parecem Menos Relacionadas As Questões Teóricas De Arquivologia Da Estrutura Histórico Da Cultura Arquivística E De Cada Segundo os Títulos Conferidos Na Política Sugere Que Para Opções Talvez Sinalize Certas Escolhas Do Diazinho Dessas Políticas Assim MIC Representa A Política De Gestão De Patrimônio Documental MCI Da Política De Gestão Documental E Dos Dois Mipérios Que Contam Com Diversos Órgãos De Gerenciamento De Arquivos Permanentes Públicos E Privados E No Caso Dos Museus MIC De Institui De Pesquisas O CMC M CTI Ambas Políticas Que Contemplam Apenas A Gestão De Documentos E Não Toda A Diversidade Arquivística Desses Ministérios Os MAPS Adota A Política De Gestão De Informação Corporativa Que Inclui Três Eixos A Gestão Arquivística De Documentos A Gestão Do A A Gestão Museológico A Gestão Do A A Diversidade Termos De Diretriza E Configuração Desses Três Eixos O Bastante Assimétrico O Peso De Gestão Arquivística Dos Documentos Incluindo Sistema De Gestão De Documentos E De Arquivos Bem Como A Maior Conferida Das Gestão De A Servos Bibriográficos E Museológicos Essa Assimétria Não É Necessariamente Um Aspecto Negativo Talvez Seja Um Reflexo Da Conjuntura Documental Do Ministério Das Três Propostas A Única Contempla A Dimensão Da Dinâmica Das Políticas E As Alterações Ao Longo Do Tempo MCIT Apresenta Política De Gestão Documental Que Será Atualizada Periodicamente No Prazo Superior De Cinco Anos A Contar De Sua Aprovação Isso E De Modo Igual Haverá Construtimento De Monitorar E Avariar Visando Obter Maior Agibilidade Eventual Das Correções De Ações Mesmo Antes Do Prazo De Sua Atualização Se É Muito Pequena A Quantidade De Orgãos De Política Arquivística Publicada São Também Pouco De 8,8 1 Os Que Afirmam Este Desenvolvimento Da Política A Quase Inexistência De Políticas Arquivísticas Como A Pauta De Discussões Liderada Pelo Cigar Além Da Ausência De Qualquer Referência Neste Sentido Por Parte Do Órgão Do Central Do Sistema Provavelmente Não Fornece Iniciativa Do Desenho Dessa Política Pelos Ministérios Secretarias De Presidência Da República O Conjunto De Resposta Dos 6 16,2 Os Órgãos Que Afirmam Ter Uma Política Arquivística Mesmo Que Conte Com Os Documentos Formalizadores Que Interpretada Por Parte Do Agente Público E Algumas Respostas Apresentadas No Quadro 6 Que Exemplificam Essa Conchatação A Resposta Dos Ministérios Secretarias Que Afirmam Ter Uma Política Arquivística Embora Não Apresentem Seus Respeitivos Documentos Ministério Secretaria Resposta E Análise A Dito Você Geral Da União As Informações Sobre A Política Arquivística Do A G.U. Podem Localizada Pela AGU A Aba De Serviços Seguindo Link Será Qual Entre Os Ministérios Secretarias 46% Vou Parar Porque Eu Acho Que Não É Mais Falando Sobre Isso Considerações Sinais Enerente A Gestão Arquivística E A Mobilização Dos Informacionais Interna E Externa Na Relação Dos Usuários E Nesses Exemplos Que Eu Parar Agora Cansado É Todos Inclusive